No episódio passado fizemos os jogos aí pela Copa do Brasil, conhecemos mais a equipe do Fortaleza e também fizemos a estreia do goleiro Alex Muralha, uma das contratações do Fortaleza para essa temporada. Vimos que alguns jogadores rendem mais, outros menos, mas assim a gente vai conhecendo o time. Hoje a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense, uma decisão muito difícil, já que a gente perdeu o primeiro jogo por 1x0. Fala aí, gurus, gurias, massa, tudo bem que eu falo o B, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020 com a nossa série de Master Liga com o time do Fortaleza. Queria agradecer a todos vocês que são membros do canal, clicando no botão Seja Membro, você pode me ajudar com a quantia bem pequenininha para manter esse nível de edição e esse nível de Thumbs aqui no canal. Muito obrigado a vocês membros, eu vou sempre falar o nome de vocês aqui, dos novos membros, aqui em todo o vídeo e deixar em destaque um comentário aqui que tiver mais likes, certo? Agora é o seguinte, mano, se liga só, se liga só das notícias que saíram do Fortaleza depois que a gente fez os primeiros jogos. Alex Muralha não consegue achar seu jogo, torcida não está feliz. Cara, olha o comentário ali embaixo, Alex Muralha continua sua sequência de más atuações nas partidas mais recentes, decepcionando muitos torcedores depois de sua chegada ao clube. Caraca, pesada a imprensa, hein? E surge um novo talento, Jadson aí é uma das principais promessas do Fortaleza, olha como muda os lados aí, como muda, né? Agora é o seguinte, ó, olhando aqui o nosso time, do jeito que a gente estava montando, vocês falaram para eu dar mais chances para alguns jogadores aqui e também vender alguns outros quando chegar à janela. É o seguinte, a galera pediu para eu dar um pouco mais de chances aqui para o Yuri Cesar. Olhando aqui, a gente tem aqui três pontas, tem o Osvaldo, tem o David e tem o Yuri. Eu vou começar a testar o Yuri então, que ele está meio sem face, né, cara? Ele está meio com a face meio ali, meio estranha. Vou ver se a galera consegue fazer a face dele aqui. A gente vai fazer o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, o Juan Quinteiro não está bem. A gente vai depois atrás de alguns zagueiros aí melhores, tá? Vamos ver como vai chegar a questão também do orçamento. Eu não sei se a gente chegar até tanta parte da Copa do Brasil, a gente consegue manter o orçamento. E vamos jogar com o Nenê hoje. Hoje a gente vai de Felipe. Felipe que é um dos titulares, né? Felipe e o Juninho são basicamente o meio aqui do Fortaleza na vida real. Então eu vou deixar o Felipe de titular. Eu acho que o Felipe tem o over melhor e também tem a mesma idade do Gabriel Dias. Então eu vou deixar o Felipe como sendo um jogador titular. O Nenê vai jogar hoje aqui. O Edson, cara, talvez entre no segundo tempo. Vamos lá então, contra o Atlético Paranaense. Será que vai dar para passar? Será? Não sei, cara. Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. Vamos lá. Se você não conhece o canal, mano, se inscreve aí. Não esqueça de deixar também a sua avaliação, deixando o seu like e fazendo o seu comentário, beleza? Vamos que vamos então jogar aqui contra o Atlético Paranaense na casa dos caras. Vai ser bem, vai ser bem difícil, mas é assim, ó. Vamos lá. Tem que confiar no Fortaleza. Boa roubada. Vamos, Osvaldinho. Vamos, Osvaldinho. É, é buscar o Elitão ali, ó. Buscar o Elitão. Isso. Já tocou na frente. Lindo. Vamos, Osvaldo. Vamos, Osvaldinho. Lindo. Tentou forçar para o Romarinho. Não era dele ali, cara. Não era dele. Lindo corte do Romarinho, hein? Tinga no cruzamento. Ganhamos esse canteio. Vamos lá, Jadson. Sei que é o homem das bolas parada. Cruzamento. O Nenê tentou chegar. A gente fez um golaço aí de fechinho com o Gabriel Dias no episódio passado. Linda a bola. Bora, Nenê. Lindo toque. Bora, Jadson. Bora, Jadson. Olha o Elitão Paulista primeiro na frente. Bora, Jadson. Tentou cortar dois. Não era esse lance, cara. Era para ter tocado. Era para ter feito simples, mano. O Elitão ficou sozinho lá na frente. Pô, Jadson. Pô, Jadson. Daqui a pouco vão te criticar igual o Muralha. 0x0 primeiro tempo. 60% de posse de bola para o Atlético Paranaense. A gente precisa de, no mínimo, no mínimo um gol. No mínimo um gol, cara. Vamos com tudo. Agora, ofensivo total. A gente vai dar a vida. Se perder, perdeu, cara. Se perder de 1x0. Mas vamos tentar. Vamos, Tinga. Cruzamento do Tinga. O Elitão. A bola passou. Sobrou de primeira. Bruno Melo. A bola desviou. Tentou sobrar de novo ali. Vamos, Tinga. Mais um cruzamento. A bola vai vindo. Já, Jadson. Tentou pular de qualquer forma. Girou o Amarinho. Tentou fazer o cruzamento. A bola vai chegar no Elitão. O que aconteceu ali? O cara foi tupicando, mano. O Atlético completamente na defesa. Full defesa. Full defesa para o Fortaleza. Já estamos pressionando. Tinga no cruzamento. Wellington. Wellington. Só estamos alçando bola também. Vai ficar muito difícil ali. Mudar o time, hein? Colocar o garoto Yuri Cesar. Vamos lá. A pedido da torcida. Edson Caras também ali na frente. E vamos para cima. O Team Spirit foi lá para aquele lugar, né, cara? Mas vamos lá. A bola nas costas. A muralha não saiu. Ah, não, velho. Ah, não, cara. Não dava. Não tinha o que fazer. A muralha não saiu. O cara passou por trás. Teve que dar o carrinho. Pegou. Não pegou. Pegou o jogador, cara. Vamos lá, muralha. Você quer ser índice da torcida? Defende esse pênalti. Leo Cittadini. É gol do Atlético Paranaense. Na arena dos caras. Rogério Cittadini. Vai a loucura ali. É um gol de pênalti. Não tem o que fazer muito. Pênalti é pênalti. Uma falta. Bateu muito bem. Bateu com força na lateral da rede. Mesmo se acertasse o canto, não dava para defender. Vamos, Paulão. Vamos, Paulão. Muralha. 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 Bora, Yuri. Vamos lá. Vamos ver se tu é bom, garoto. Vamos ver se tu é bom. Já levou para o fundo. Segurou o Wellington. Lindo toque no Jadson, que está cansado. Jadson tentou tirar a faltinha. Falta no Jadson. Vamos, Jadson. Vamos, mano. Tem que mandar essa bola no ângulo, pelo amor de Deus, cara. Partiu o Jadson na cobrança. A bola foi por cima. É. Infelizmente, caímos na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Paulão, cabeça baixa. O cara está parecendo de bala aí, mano. Não conseguimos. Perdemos os dois jogos. Jogamos de igual para igual. Perdemos lá de 1x0. Perdemos aqui de 1x0. Mas faltou, né? Faltou para a gente. O Atlético se defendeu. Fez o gol. E, infelizmente, a gente cai. E olha só. Olha lá. O Vasco elimina o Flamengo nos pênaltis. E o Palmeiras passa. O Atlético também passa. E o São Paulo passa. A gente acabou caindo nas quartas de final da Copa do Brasil. Foi um bom resultado, né? Conseguimos chegar longe com esse time aqui. Fala, Rogério. Só queria saber, cara, como é que está o coração, já que você está às vésperas de reestrear com Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Eu morei quatro anos embaixo das arquibancadas, no Morumbi, no início da década de 90, né? Eu lembro que a primeira final que eu assisti foi no Morumbi, em 1990, um São Paulo e Corinthians, né? Eu assisti meio tempo e daí, no intervalo do jogo, fui para o aeroporto para voltar para visitar meus pais, que já estava de frente, toma como base tudo que viveu no São Paulo e tenta implantar aqui para que a gente chegue um dia, quem sabe, a estrutura chegue próximo ou minimamente perto. Bom, eu vou mandar uma proposta aqui pelaquele Gabriel Verón. Eu quero saber de vocês se vocês acham que é interessante contratar esse garoto de 17 anos que está jogando no Palmeiras, né? Ele fez alguns jogos no Palmeiras aí, parece ser um garoto bem promissor. Estamos mandando 1 milhão e 300, eu acho que está bom de transferência, bem barato, e 1 milhão e 300 de salário. Eu sei que a gente não tem esse dinheiro agora, mas eu recebi algumas propostas pelos jogadores aqui do Fortaleza. Outra proposta que eu acho bem real aqui é o Valdívia. Ele tem 25 anos, é o Valdívia Pouco Pica, né? Quem se lembra do Valdívia Pouco Pica aí? Que deu uma entrevista falando que estava no auge, né? No meu auge no Internacional. A gente vai mandar a proposta para ele então, e ele está no Havaí na Série B. Como ele é jovem e ele tem um over não tão alto, eu acho que ele caixa muito bem indo para o Fortaleza, uma contratação bem realista. Mandei uma proposta de 5 anos, 2 milhões de salário e 4 milhões e 300 de transferência. Se ele aceitar, pode ser uma boa para a gente formar um meio de campo mais sólido ali, já que o Jadson não vai aguentar jogar todos os jogos do Brasileiro pela idade dele. Recebemos algumas propostas aqui. Esse Edson, caras, ele é recém-chegado ao Fortaleza, né? Mas recebemos proposta pelo Yuri César, que é o garoto que está aqui, que é da base do Flamengo, se não me engano, do Flamengo. Recebemos proposta também pelo Marlon, mas eu fiquei tentado em vender esse Michel aqui. Eu não sei a importância dele, do time, na vida real, mas eu recebemos a proposta do Dijon, que é uma equipe francesa por 5 milhões, o valor dele está em 6 e ele tem 29 anos. Interessante. O que vocês acham de vender esse Michel, já que a gente tem vários volantes, como o Gabriel Dias mais novo, o Felipe também, e ainda tem o Derley. Olha o time que a gente vai fazer a estreia já contra o São Paulo. Inacreditável, cara. A gente vai estrear contra o time do Rogério. É o clube da vida dele. Yuri César com a seta piscando para cima. Olha o tanto ali, aqueles três ali, bateram a feijuca no final de semana e os caras vieram tudo com dor de barriga, né? Não é possível, cara. Vamos lá, eu vou colocar o Yuri para jogar. O Wellington também não está bem. A gente vai com o Ederson ali. Vamos com o Ederson, sei que tem alguns jogadores também que podem entrar. O Paulão não vai dar. Não vai dar, não. Vamos colocar o Roger Carvalho. Ixi, ele também está mal. Caramba, os caras realmente bateram a feijuca, hein, mano? Vamos lá contra o São Paulo e o Ederson do Fernandinho. Isso é muito difícil, cara. Só que eles vão vir jogar aqui em casa. Então tem essa que a gente pode contar com isso. Vamos lá, Yuri. Estou apostando em você, mano. Vamos lá. 54 times que é complicado, hein, mano? Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto. Bora, hein? Bora contra o São Paulo do Rogério Senna. Já começamos daquele jeito, no Clássiqueira. E, ó, se a gente conseguir trouxer esses jogadores aí, trazer esses jogadores, vai ser interessante pro clube, hein? Vamos lá, Yuri. Vou apostar em você. Vamos, Ederson. Tocou no meio. Jadson pode bater. Gol! Boa bola do Jadson. Joga longa lá pro campo de ataque. Lindo a bola no Jadson, embaixo no Yuri. Esse moleque joga bem. Jadson tentou segurar. Dois, três em cima da marcação. Olha o toque do Jadson tentou buscar o Juninho. Cruzamento do Antônio e Vitor Bueno. É gol do São Paulo, Vitor Bueno. No primeiro ataque, o Pato segurou, tocou pra trás. O passe do Antônio ali por cima. Dominou o Vitor Bueno. É, o Team Spirit a gente vai precisar melhorar. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas, principalmente, contratar zagueiros mais rápidos, né? O Paulão não dá conta ali, não, cara. Lindo passe na frente. Olha a bola tocada. Aí, Ederson, cadê o Jadson passando embaixo? Aí fica difícil, fica difícil. Faltinha, faltinha pra nós. Cá vamos. Essa a gente ficou gingando, gingando, gingando. Pô, deu até me mexer aqui, mano. Gingando, gingando. E aí conseguiu uma faltinha. Agora é o seguinte, mano. Vamos lá. Ô, Jadson. Vamos lá, Jadson. É o Juninho? Não, aqui é o Jadson. Tem que ter o seu Jadson, né, pô? Vamos lá, Jadson. Ele bate muito perto ali, cara. Partiu o Jadson na cobrança. A bola bateu na barreira. Tá difícil também aqui. Saiu o gol de falta, hein? Cruzamento! O toque do Pato ali. Tá impedido, hein? Ó. Levantou a bandeira, né? Vai colocar a bandeira pra frente, mas tá impedido. Vou rindo pra cá. Bola em jogo. Pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Antônio. Foi boa a bola, hein? Ó a bola nas costas, ó. Chega, Roger Cavalho. Chega, chega. Boa. Boa, boa. Chegou ali no Pato. Tem que defender também, cara. Tem que buscar zagueiros, cara. Nomes. Precisa de nomes para a zaga. Jogadores que jogam no Brasil, que tem velocidade, são jovens aí. Meio que a gente empreste alguém. Eu vou tentar esse Luiz Henrique aqui no lugar do Jadson, que tá um pouco cansado. Eu não conheço muito o Luiz Henrique, mas ele tem 20 anos, é um garoto. Quem sabe a gente possa se surpreender com ele aqui. Alguns jogadores não estão tão bem. E eu vou colocar o Oswaldo invertido hoje. Colocar o Oswaldo aqui pela direita e tirar o Romarinho. Olha a bola no meio. Que gol é esse, cara, do Vitor Bueno, cara? Olha onde ele acertou essa bola, mas não tinha chance para o Muralha, velho. Gol do São Paulo. Olha esse gol, cara. O Antony tocou, bola passou na frente, ele dominou, nem dominou. Olha isso. Juninho. Lindo. Ó, desapareceu. Cadê Yuri? Cadê Yuri? Segurou. Esse moleque é bom, cara. Ó, Luiz Henrique tirou. Lindo tapa. Boa, boa. Bom, pelo menos isso, cara. Pelo menos isso. Pega a bola, velho. Vamos, 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 vamos. Não vai dar, não vai dar, mano. Não vai dar, não. Agora eu tô vendo o tempo ali. Aí jogamos bem, conseguimos fazer um golzinho. Um lindo toque. Esse Yuri eu gostei, mano. Ele é rápido esse moleque, hein. Ele é rápido, hein. Deu um tapa no canto. Lindo gol. O cara aqui entrou. É a base. É a base. A base vem forte. A base vem forte. Infelizmente, não vai dar pra buscar. Vai acabar o jogo. A gente estreia com a derrota. Dois gols do Vitor Bueno. Jogou melhor o São Paulo. Mas tentamos buscar. Infelizmente, perdemos em casa na estreia, o que não é um bom resultado pra gente. Bom, a rodada 1, então, terminou com a gente perdendo ali. O Flamengo venceu. Botafogo, Grêmio. E quem será que... Quem que vocês apostam que vai ser o campeão do Brasileiro da Série A? Vocês apostam que o Fortaleza consegue? Ou que algum outro time consiga aí? Eu acho que deve ficar entre Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Deve ficar entre esses três. Pode ser que algum time surpreenda aí. Bahia. Um time aí surpreenda. Mas, por enquanto, a gente, infelizmente, chegou com derrota. Bom, vou enviar outra proposta, então, aqui pro Goiás, pelo Marcinho. O Marcinho, que é aquele ponta-direito, que a gente pode também tentar contratar ele aqui. O salário dele é de R$1.800.000. E a taxa de transferência é de R$3.000.000. Vamos lá, mais uma proposta que a gente vai enviar. De fato, de fato, o Yuri César tá num momento bom aqui. Olha só. Com o Seta piscando. Isso pode ser interessante. Eu vou inverter o Osvaldo na ponta direita. Ele joga como um segundo atacante ali. E é o seguinte. Eu vou colocar até no gol aqui o Romarinho na reserva. O Bruno Mello não tá tão bem, mas eu acho que ele consegue jogar o final. E o primeiro clássico. Primeiro clássico contra o Ceará, Argel Fux. Vamos que vamos. Tem que vencer, cara. Um dos objetivos é terminar essa série com mais vitórias. Então, vai contando a partir de agora, hein? Primeiro duelo aqui. Fortaleza e Ceará. Vamos ver. Segura, segura. Vamos lá contra o Ceará. Tem que vencer, cara. O time do Ceará eu acho que tá um pouco mais preparado que a gente. Não sei. Mas, assim, vai pegar fogo. Rafael Sobs ali. O time do Ceará é muito forte. Muito forte. Jogadores de qualidade. Vamos lá. Rafael Góes. A bola vem sobrando. Boa, Paulão. Boa, Paulão. Tirou esse Charles. É perigoso. Olha essa falta aí. Olha essa falta aí. Tem que pular no time. Fica esperto, Muralha. Pelo amor de Deus. Bola passou. Ah, não, cara. Olha isso. Bola passou. Caiu no cantinho. Um a zero para o Ceará. Dá uma gingada. Vai para o fundo. Prefere cruzamento. Bola tocada. Ah, não. Você toma um gol de bike aí. É pedir para sair, né? Pedir para sair. Bora, Osvaldinho. Bora, Osvaldinho. Deixou o cara para trás. Deixou o cara para trás. Toque, toque, toque. Wellington. Essa aqui é a clássica jogadinha do vovô, né, mano? O Olocamo na frente. Ele vai bater ao fundo. Toque para trás. Mas o zagueiro tentou, tentou fazer o milagre. Olha aí. Vamos, Osvaldinho. Osvaldinho, Wellington. Toque para trás. Olha aí. Ele quase perde, mano. Meu Deus do céu, cara. De novo isso não, hein? Tudo igual no clássico. E o Ceará cantando. A torcida do Ceará é maravilhosa, né? Mas a gente está aqui para brigar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. Estava marcando o jogador. Meu Deus do céu, velho. Rodrigão. O cara estava marcando. Hoje é o cara... Fiquei e fiquei louco, cara. Ó, mandei o cara marcar. Camisa 3, ó. Ó, corri para trás para marcar. Ó, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele para de correr, cara. O que você tem problema na cabeça, mano? O cara para de correr. Ele está marcando o jogador e para de correr, cara. Está. Deu certo a jogada. Linda a jogada do Wellington. O Osvaldo pode fazer o mesmo lance. Tocou para trás. Não, 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 não. Não é possível isso, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Colocar o Osvaldo no meio ou romaria na punal não dá, não dá, não dá. Boa troca de passes, ó. Gingou bem, foi para o fundo. Bateu para o gol. Olha, olha isso. Está bem esse confronto aí, hein? Está bem esse confronto contra o Ceará, né? O gol do Ceará. Olha isso, velho. É uma lambança atrás da outra. O cara tirou a bola, bateu, bateu, bateu no muralha, sobrou no jogador na frente. 3x1 para o Ceará na casa deles. Olha, a gente vai ter dificuldades, hein? Na verdade, já estamos tendo, né? 3. 3x1 para o Ceará. Um dos objetivos aqui é perder menos. Contem aí. Uma vitória para o Ceará. Zero para o Fortaleza. 3. A gente tinha a chance de virar o jogo, mas tomamos dois gols no erro do zagueiro e depois uma lambança da zaga também. É precisamos correr atrás de um zagueiro, né, velho? Na segunda rodada, esses aí são os resultados. E, infelizmente, a gente não teve tanta felicidade assim. Só que é um problema, hein, cara? A gente até agora não venceu nenhum jogo e está na zona de rebaixamento. O que fazer para sair dessa situação? O que fazer? Uma derrota amarga contra o Ceará. O resultado foi uma pena, mas o importante é que agora temos que seguir em frente. Pois é, brother. Pois é. Pois é. Pois é. Bom, o Gabriel Verão aceitou. A gente vai tentar propostas aí. Precisamos de zagueiros. Precisamos de outros jogadores também que a gente possa colocar aqui. Bom, no episódio que vem, vamos jogar contra o Flamengo. Acho que deve ser a equipe mais forte aqui do Brasil no momento. E a gente vai ter que fazer algum tipo de milagre para conseguir vencer essa equipe. Espero que vocês tenham se divertido nesse episódio. A gente tem que refazer esse Fortaleza para tentar conseguir alguma coisa. Mas estou com muito medo porque estamos numa zona de rebaixamento, mano. Se você curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Aguardo todos vocês no próximo episódio. Adoração, fui. Life is good.